lá caiu pela esse aqui é forte em uma pena que não tem tem um efeito nesses dois aí mas daqui faz o que mesmo caraca ser forte lá olha só galera isso daqui que eu coloquei né fala fala meus amigos do canal games imperdíveis tudo firmeza com vocês aí meus passa aqui nós estamos para mais uma gameplay de redstone no canal para fechar é cara que a nossa série de está em busca da carta é a carta lotos a gente neca no último vídeo aí a gente mostra nossa gameplay mostrando aí como é que a nova aventura no capítulo um foi no mundo deu muita audiência e tudo mais mas a gente vai trazer nessa game play a a carta né cara vamos ganhar essa carta a gente conseguiu aí comprar é a gente conseguiu ouro para comprar essa carta a gente tem pó arcano para criar essa carta então a gente vai lá agora conferir o jogo de uma atualizada a gente vai ver atualizada do resto né cara o pide que deu você conseguiu o ranking de frango nervoso temporada de janeiro dos mil e aí vem a nova temporada provavelmente vença cinco partidas para receber o baú da temporada e é o que a gente vai fazer galera vamos vencer aí com se as cinco partidas é precisamos aqui jogar três partidas com druida mago ou paladino a gente está testando bastante jogar destruída né cara mago a gente já joga mas a gente vai testando outras classes para que a gente venha daquela guinada e a gente ganha duzentos duzentos de ouro de moeda né cara por jogar é com cinco com 100 cards a gente já jogou com 51 e essas são as missões de hoje pra gente aí beleza sem pé aqui pra gente abrir mas aquilo que eu falei cara eu vou aqui na loja eu vou comprar a o pacote que tem aquela carta naquela carta lote os agentes a dica foi do nosso amigo e nossa parceira só paulo game né cara a gente ganhar ouro para comprar as cartas não tem nada grátis né pelo jeito aqui é não tem nada grátis aqui mas temos aqui os pecs que ele falou cara e o pé que está essa carta lote os agentes é um tal de gaga de jets azão acho que algo assim e que se não me engano é esse aqui ganhe né não acho que não é esse não de tentar lembrar que ele me falou o nome cara eu esqueci mas eu acho que essa é esse pé que fica agora me falhou a memória gang de gering gotzã eu acho que é esse cara o nome aqui é parecida de uma pesquisada não sei o que de rua né cara é pra obter ela aí tem o nome aqui na cara do peck neto no peck aqui e eu acho que é esse que mesmo cano gang de gering gotzã eu acho que é esse cara não me lembro muito bem aí é mais onde nasce nem goblins montanha eu acredito que é nesse pé que aqui para gang de gering gotzã vou dar uma olhada aqui galera para não é rápido que não posso errar galera tem tem que comprar o pé que certo para tentar ganhar essa casa já volta o pessoal e é isso aí meus amigos ou meus amigos aqui do canal games e pedidos voltamos galeria esse pé que sim pessoal me desculpem pela minha novice mas esse pé que se engangue de gering gering gotzã que é grande de rua né que é aquele chão então galera como a gente tem 300 moedas a gente vai comprar dois pecs beleza e não comprar dois pecs que a gente vai ganhar mais moeda depois a gente vai recuperar essas 200 moedas beleza vamos comprar aqui é como é que é aqui né não comprar um pacote compra concluída e mais um pacote obrigado pela dica e meu amigo só paulo game eu sou bem noob no redstone gato começando agora mas aí a gente tem pacote de sobra que galera vamos dar sorte de ganhar essa carta através desse pacote desses dois pacotes que eu comprei preciso ganhar lotos agentes pela carta lotos agentes precisamos ganhar ela porque eu quero jogar com ela quero testar em campo ver como é que ela se adapta a o jogo e esse pé que galera tem outros peques como vocês podem ver aqui provavelmente eu vou abrir é abrir agora cara mas vamos ver mais vai ser torçam pelo games e perdidos vamos abrir o pé aqui vamos tentar achar a carta do evento o evento de ordem lá era a primeira é para sacerdote assuma o controle de um lacai inimigo com dois ou menos de ataque até o final do turno caraca a carta que é meio que uma troca é aquela carta de controle né cara achei interessante essa porque tipo você pode pegar a carta do o monstro é o lacaio do oponente e usar ele contra o contra ele mesmo se autodestruir cara uma boa e sacerdote interessante dessa aqui químico e sente que o mito de guerra troca que o ataque pela vida de uma caiu o ataque pela vida de uma caiu nossa que legal ele ser feito aí ea para todas as classes galera vou poder usar esse químico e sente com nessa game play vou colocar ele aí num dos nossos nossas classes e a gente conseguir uma carta rara gêmeos do mal grito de guerra levar aqui duas cópias deste lacaio e sua caiu nossa mano então quer dizer que a gente vai ter dois dele mano em campo não sei né vamos ver e vamos ver essa aqui e agora nada da lota da gente é difícil na cação dois pés que sabem só cinco cartas descubra um lacaio com provocar olha que interessante essa carta aqui é bom fazer rio e é isso aí a gente conseguiu é uma serpente será uma moreia moreia de na vermelha sempre que você lançar um feitiço receba mais dois já tá aqui nada mal em é levou e é para todas as classes mas tem que ter que ser uma tem que ser uma queria que ser um deck cheio de feitiço né que eu não sou muito bem pouco que isso mas vamos lá é a segunda peça galera você não só não gostando eu não consegui aqui ganhar a casa que eu preciso a lota os agentes para completar nossa série é pra mostrar pra vocês como é que a carta lota os agentes né pra quem com clicou no vídeo aí pra conferir essa lota os agentes então acompanha até o final tá aqui no final a gente vai trazer a nossa a nossa carta tão querida lota os agentes e a gente ganhou a corçária naga é uma pirata lá até no redstone tem pirata conceda mais um de ataque a sua arma é bom pra guerreiro na guerreira que usa a arma e temos aí grito de guerra o impositor abissal causa três de dano a todos os outros personagens aí nada mal e se é forte é bruxo né não costumo jogar muito de bruxo vamos ver o raro a gente ganhou a economia penhorista de de rua em origem de rua acho alguém algo assim tem a ver com a lota os agentes né mas a gente não tá ganhando ela conceda mais uma arma aleatória na sua mão lá nada a nossa agente churiken de jade cara já ouvi falar nela causa dois de dano combo evoque um golem de jade nossa é boa gostei dessas ladino não vou jogar de ladino ainda porque não tem missão de ladino por hora e não conseguimos a lota os agentes galera não tem jeito que vai ter que ir portando mas não perdemos galera que a gente ganhou cartas boas aí ó restaure quatro de vida de cada herói nossa amanhã é bom em arca se mexe das misturas nossa mano muito forte velho gostei vou ter que colocar no meu deck aí não foram cartas ruins não e tipo galera não vou abrir um pé que beleza não vou abrir um pé que nenhum pé que sabe por que eu vou ficar cheio de cartas e eu quero usar as cartas que os que eu ganhei aí é numa batalha né cara não do ela aí e a gente vai fazer aquele negócio que o nosso amigo só paulo game nos ensinou que é o pó arcano se você entrou nesse vídeo é noob no redstone assim como eu então você vai aprender a criar a carta que você quiser nesse jogo cara então vem comigo criação vamos aqui em criação para fazer o fora arcano né cara é mas eu quero criar uma carta né cara vamos mostrar que a carta que eu quero criar o cápsula que essa modice pela isso eu consegui esses dias eu consegui fazer com acho que não é assim não acho que tem que eu tenho que torrar a primeira carta para depois procurar a carta que eu quero vamos lá as cartas que eu não vou usar muito galera vamos torrar ela não peraí tem alguma coisa errada eu acho que tem que desencantar os carros primeiros desencantar os carros isso vai ser aqui para ele seleciona o card para criar use o pó arcano para criar a casa e consiga com ao desencantar a casa era aí galera eu fiz alguma coisa errada nosso amigo só paulo game ensinou para agora você não me lembrar do que ele fez eu acho que foi assim ó é foi assim aqui não foi só paulo game a gente vem aqui entra lá no aonde entre lá no jogar e tem que minha coleção agora acho que vai galera vamos ver que mostra somente carros dourados a não cara é aqui ó o card de padrão eu acho que é assim que vai achar galera a carta que eu quero não vai caraca tudo no pano peraí galera é o jantos livros aqui galera achei a não essa é a marca do lote cadê lotos agentes eu não tô sabendo encontrar um lugar que o que o nosso amigo só paulo game ensinou agora meio que esqueci todos os carros não é todos os carros não é voto de galera eu acho que tem que colocar outro nome só paulo game mas que chegou a falar isso é a gente nem pra ficar a gente ou a gente não sei caraca agora me lembro como achar essa carta ele falou que tem como tem que digitar o nome do da carta eu acho que não tem que colocar lote para colocar a outro resultado em outros conjuntos vamos ver aqui galera salão da fama é onde está o card de padrão agente de a da ave mas não é mano caraca no bem aquele dia encontrei cara carta mortos agentes aqui galera já volto beleza eu vou conferir aqui como que eu vou achar essa carta porque eu tava conseguindo achar ela e agora não tô conseguindo achar mais deve ser o nome ela tem que digitar o nome certo talvez não seja lote os agentes em si mas eu tinha achado essa casa eu vou procurar aqui aonde tá galera beleza beleza e já volto eu mostrando pra vocês como encontrar a carta lotos agentes tamo junto pessoal e é isso aí meus amigos e estamos voltando e é o seguinte conseguimos achar galera a gente tava no lugar errado a gente tava na classe errada ó tava induída nem eu achei que eram todas as eu achei que apareci aqui né que não precisava mudar a classe mas tem que mudar a classe é em salão da fama mesmo galera que vocês podem entrar nessa onda fama não desculpe me desculpem todos os cards vocês entram em todos os cards e vocês cliquem aqui a lotos mesmo é vocês vão aqui em cima tá vendo aqui ó eu vou escolher a classe e para achamos então a carta agentes do lotos galera como vocês podem ver ela custa apenas 20 galera apenas 20 20 portano então a gente vai criar essa carta beleza use seu pó para criar esse caso a gente vai criar essa cara a gente vai pedir 100 eu acho que é isso a gente perde 100 de portano mas está escrito ali em geral elas só ficam por aí exibindo visual maneiro artista graça e liu muito legal para o jogo é muito bem feito então é agente do lotos na lotes agentes essa é a carta que a gente precisa esse caso é livre tem certeza tem equilíbrio em tudo o equilíbrio em tudo gostei galera ganhamos então a carta do lotos agentes lá o descubra um do ido lá de nós chamam agora vem a parte legal vem a parte da game play o beleza vamos testar essa carta nova e vamos testar as cartas novas que a gente ganhou também galera vamos voltar aqui e vamos aqui no minha coleção e vamos aí testar as cartas novas que ganhou e ver a missão galera a gente precisa ver a missão que está tem pra fazer né cara cadê a missão temos as missões aí ó tem que jogar de druida mago paladino e exatamente que eu vou jogar vou jogar de druida porque eu tô treinando com druida então vamos que vamos ganhar sem mais delongas para a nossa jogatina épica vamos ver aqui vamos conferir druida né a gente saindo druida peraí é druida isso daqui o deck de druida é isso aqui ó na verdade que lá mostra as cartas de druida né e esse é o meu deck de druida que tem as cartas novas que a gente ganhou inclusive a gente vai jogar galera vamos jogar com as cartas novas que a gente ganhou vamos ver com as cartas novas a gente ganhou de druida aqui parece que não tem nenhuma nova acho que aparece new em cima né tipo essa aqui novo e ela restaura quatro de vida de cada herói mano muito forte essa personagem último suspiro então a gente vai trazer vai colocar no lugar de um aqui concentra mais dois mais dois ao seu herói esse turno receba mais dois armadura investida arranca um né eu acho que vou tirar isso galera vou tirar esse aqui e vou colocar a minha nova protagonista de noção épico do elo tem mais três cartas novas aí a gente vai conferir agora inclusive a lotes agentes deve estar aí né que a gente vai usar ela se não já passou né que eu não sei não é de nível 5 né de maná 5 então a gente vai achar uma vez cartas novas aqui sem muita demora e tá aqui a casa nova que a gente ganhou também de druida ó conceda mais um de ataque a sua arma vamos tirar vamos colocar esse pirata aí é neutro na verdade não é de druida me desculpem é neutro mas aquilo que eu falei cara vamos vamos focar em usar as cartas novas é conceda mais um dia de ataque a sua arma a druida usa a arma né que até me esquecido disso eu tô muito enferrujado na história galera é vamos ver que nós temos para tirar temos aqui invoque duas bocas duas bombinas vou tirar ela não é muito útil porque o cara do mundo difícil atacar bomba quem é burro de atacar bomba né isso aqui também é forte a gente ganhou também galera troca o ataque pela vida de uma caio vamos usar todas as cartas novas galera junto também com a carta épica que a gente fez o porcano cara fez o milagre acontecer a carta foi ressuscitada e isso aqui que a gente vai colocar então vamos aqui dar uma conferida que a gente pode tirar vamos tirar um de 5 se você tem um de 5 ruim transforma lá caiu 4 por 4 4 por 4 com investida ou não a caiu 4 por 6 com provocaia forte causa 5 de dano lá caiu ela tem a manha boa evoque 2 causa 2 de dano a todos os personagens deixa eu dar uma olhadinha aqui fogo estrela causa 5 de dano compra um card escudo divino e vou tirar escudo divino e vou colocar aí tá beleza vamos frente a que beleza a lotos agentes galera em geral eles só ficam por aí exibindo visual maneiro e bom que vamos desencantado droga nenhum que eu já tenho ela lotos agentes de galera agentes do lotos vamos ver se é boa eu espero nessa gameplay trazer ela em jogo cara a gente ganhou essa também ó a moreira de maná vermelha sempre que você lançar um feitiço receba mais dois ataques então não vamos tirar feitiço galera não deixar um feitiço aí pra ver se a gente consegue usar ela ela é bem forte né cara vamos tentar tirar aqui o que mais tem aqui ó é não podemos tirar feitiço né seria bom a gente usar se você tiver um dragão na mão causa 2 de dano eu não uso dragão então vaza e entra ela depois a gente vai dar uma olhada em feitiços que a gente vai ter que usar bastante feitiços aí cartas de feitiço para poder tentar melhorar nossa situação né e vamos tentar ver uma aqui de nível alto se os lacais com furo dos ventos tem mega furo dos ventos e não tem muitos lacais de furo do vento não se eu não me engano não tem cara não lembro mas como tá faltando três cartas vamos focar em feitiços galera vamos procurar algumas cartas de feitiços aqui que estejam sobrando né esse é um neutro né cara e o de druida, cadê o de druida esse aqui é o de druida vamos ver se tem algumas cartas de feitiços interessantes nenhuma restante tem essa daqui mas ela gasta muito causa 1 de dano é feitiço né esse aqui é feitiço também provocar um lacai é boa né é ruim não é como eu falei que a gente vai testar as cartas novas que a gente colocou não tem muito feitiço cara seria bom a gente ganhar né vamos colocar um aqui de nível mais ou menos e provocar não sei isso daqui faz o que causa 5 de dano dos lacais no início do seu turno ela é boa né é ruim não pronto galera vamos jogar vamos gameplay nessa gameplay vamos jogar aqui no modo casual beleza essa ideia que não dá para jogar no modo não dá para jogar no modo ranqueado porque pô é um deck de teste né só um mito mesmo para jogar contra jogar no modo ranqueado né e vamos aguardar o oponente em ser encontrado e tamo junto pessoal e e e e e é isso aí meus amigos conseguimos a lotes agentes de primeira mano já poder usar essa carta aí de primeira aí e a gente vai trocar essa carta aí de primeira aí e a gente vai trocar essa carta aqui galera que vem duas cópia dela daqui a pouco vai tirar ela vamos trocar colocar uma melhor e assim fica difícil então pegando logo um guerreiro é complicado guerreiro já vem regaçando mesmo e aí eu devia dar um de ataque nesse turno e mais um de armadura e esse daqui causa um de dano né vamos causar dano no vagabundo estamos enfrentando funk tomou 2 de dano não dá para usar né preciso de 2 só se eu usar o negócio lá né o tempo não espera ninguém é eu sei que não espera filhão vou ter que aguardar galera vou guardar aguardar lá lá aí né custa nada não vou mexer no cenário como disse a polo game legal esse cenário velho aqui é um teatro né o que ele fez se você tiver uma arma conceda mais dois se não tiver equipe uma arma nele caraca o cara tá cheio de arma ali cara vamos lá tentar aqui fazer alguma coisa é esse daqui você consegue mais um nesse turno de ataque né galera e e só esse aqui fazer o que consegue provocar a um arcaio é melhor aguardar esse não tem nenhum de 3 né é vamos usar né galera ele tá usando vamos usar também vamos tentar aqui dá 2 de dano e vamos que vamos galera eu não entendi porque que eu tô dando 2 de dano nele cara certo não seria 1 não o legal que a gente ganha um pouco de escudo né por enquanto a gente tá só usando os nossos poderes heróicos né um cara só juntando tá juntando os monstrinhos dele lá ó ainda tem um ainda tem um escudo divino cara essa daqui eu não sabia não ó tem que tirar ele também ó o andarilho mas ele tem que provocar né então ele não é ruim não tá com ataque pela vida de um arcaio não é tão boa assim não tem muito o que fazer mesmo não cara esse deck como eu falei pra vocês não é tão bom cara complicado mas eu vou ter que colocar um lacaio não tem jeito eu sou obrigado a jogar aquele lacaio ali galera sou obrigado e o efeito dele não vai ser ativado porque é a mesma coisa mano infelizmente como eu falei pra vocês não tinha jeito tive que jogar esse lacaio aí se eu tivesse aqui um menor né de de mana menor poderia melhorar minha situação né mas não veio só veio grande ó mana 6 mana 5 nossa é brabo ainda menos eu coloquei ele ele meio que virou um bode expiatório de sacrifício ali deixa eu ver o que esse cara faz depois que você jogar um pirata evoque esse laca na sua mão ah por isso que ele colocou dois de uma vez por todas guerreiro é muito forte cara ué não passou a ver não vou perder feio galera claro né que é uma gameplay de treino né tô mostrando pra vocês aí como é que é colocar meu totó aqui e vou conseguir provocar ele pronto assim ele vai ter que atacar obrigatoriamente meu totó o lobo tem que acabar com esses lacais dele cara é difícil será que agora eu posso usar lotes agentes hein galera sempre que eu tiver na mão vou usar hein independente se eu estiver perdendo ou ganhando a gameplay não é pra ganhar a gente não tá aqui pra ganhar não a gente tá aqui pra mostrar a carta pra vocês se a gente ganhar é melhor ainda né é bom aquela carta que ataca de todos agora mas ela não veio o carinha tá com pouca carta na mão cara eu tenho que eu tenho que aproveitar essa vantagem eu tenho uma carta que ataca de todos causa só um dano incomplicado lotes agentes da pousar agora velho sempre que você lançar um feitiço recebo mais dois de ataque humm deixa eu ver o que eu posso fazer não tem muita coisa não olha só a minha mão cara minha mão tá brava mas esse tem que provocar mano se eu tivesse mais um de maná o que fazer dá pra usar ele cara o negócio é colocar o meu lacaio ele vai me ganhar não né 5, 7 pô meteu o louco mano vou colocar um lacaio e vou colocar meu escudo e vamos aqui ver o que a gente pode fazer isso aqui faz o que? equipe um gancho enferrujado vacilão velho vou ter que atacar ele o outro tá com um escudo lá não vai nem adiantar não vai nem quebrar o escudo do cara não entendi porque que o meu escudo não ficou ali será que eu perdi o escudo? acho que é isso não sei fica com um escudo por um turno lá tem um ataque nesse turno e mais um de armadura não? o que esse tanque de guerra faz? ah legal mano gostei hein tem um efeito interessante se jogar um lacaio ele tá com uma bombinha no meu lacaio vou perder quase perdi início do seu turno causa 5 de dano é galera vamos fazer vamos usar o efeito da lota os agentes vamos ver como é que essa como que essa carta ela funciona em campo vamos ver em tudo evoque duas faíscas com rapidez olha só vou pegar essa porque dá pra usar ela agora e ver como é que é galera olha que legal ela não tem essa carta velho eu não tenho ela mano e ele meio que convoca uma carta que não tem mano eu vou colocar isso daqui me desculpe mas esse daqui tem um efeito bem interessante mas eu não vou sobreviver né eu vou morrer galera pô cheguei tão perto de tentar virar o jogo mas tá bom negócio é que eu usei a carta lotes agentes né cara eu usei e deu pra ver como é que é um agente do lótus com seu sua técnica de grito de guerra e a gente ganhou essa carta aqui choro potais ganhou não né ela é meio que aleatória eu gosto muito disso cara meu guio tem muito disso meu guio tem muito disso cara de você convocar uma uma carta aleatória e tem várias cartas que fazem isso mas enfim vamos jogar de novo caraca muito legal essa carta de lotes agentes cara vamos encerrar a série com chave de ouro no canal mano esse negócio de desordem aí e ele é mesmo vocês viram como é que ele é um ele tem efeito de desordem como assim tá você não sabe com a carta que você vai sacar olha o mago novo que chegou mano o rádio rádio conhecimento é poder conhecimento é poder tem que proteger a natureza troca essa carta aqui eu vou ter que mudar ela esqueci de mudar ela né daqui a pouco eu vou lá mudar galera tem como eu já causar um dano o que que ele faz mesmo é é um mago é um mago normal né taca bola de fogo e tal caraca comecei com umas cartas boas galera causa um de dano e um com investida velho olha só que loucura eu não sei se eu tenho mais um vestido tem que pegar mais cara comecei bem o ruim que eu comecei primeiro né e nem pouca carta o cara tá cheio de carta lá já ó ele vai usar bala de fogo certeza compre um segredo do seu deck lasqueira segredo aí vai me lascar em é vamos ver tá aqui com escudo divino né cara vamos guardar maná vamos guardar maná vamos guardar maná e guardar carta também né cara cause 5 de dano essa daqui vou deixar bem pra depois não sabia que ele ia fazer isso tá só aguardando só aguardando chacra só aguardando energia colocar ela ali ela tem um escudo né cara pode me ajudar depois vamos lá olha a mão de carta que o cara tem cê é louco filho tem 7 cartas na mão ó o ruim de começar a primeira é isso você começa meio que na desvantagem na minha opinião né galerinha vamos ver essa gosmin aqui cara o cenário do redstone é muito legal né o que vocês acham aí galera cenário top ele vai usar um segredo qual é a técnica dela o próximo segredo que você lança nesse fundo custa zero nossa se deu muito bem a lota as galera chegou ela de novo a nossa carta favorita é por enquanto ela é a favorita né por que que ele tá pedindo aqui furtividade por aí é a primeira vez que recebi esse meio que brilhou lá tá vendo tá brilhando a carta mano é quer dizer que eu posso usar só ela né deve ser isso enfim vamos lá vou destruir esse daqui ó tem 4 de dano velho ah não o que que ele fez ah não virou virou ovelha velho tá bom junte-se a nós ele virou ovelha e não a minha escudo né ela com escudo é boa porque perde o escudo de acordo com o nosso amigo nosso amigo só fala alguém disso aí a nossa ovelha coitadinha vai virar vai virar um churrasquinho ali ó tá ali à toa agora troque a vida de uma caio pela ah esse daqui é forte hein uma pena que não tem não tem um efeito nesses dois aí ó mas isso daqui faz o que mesmo? caraca esse é forte lá olha só galera isso daqui que eu coloquei né onde devo atacar? o que que ele? eu convoco os dois? como é que é? eu não entendi muito bem esse ele vem pro campo? ah não ele se transforma num macaio de caraca mano é bem aleatório também mano no estilo que eu queria velho parece que o Hearthstone tá meio que lendo a minha mente velho caraca essa polo game essa temporada tá boa hein do reis desordem no canal games imperdíveis olha mano o que eu consegui fazer velho só que o cara meio que deu uma mitada ali mas sobreviveu ainda o nosso 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 provocar mano o que fazer? o que fazer? alguma coisa é o Dove que é a do Amor então mais um segredo velho ele ativou o segredo? eu não sei o que ele fez eu acho que ele atapou né eu não tô vendo o que que se faz o que que ele faz? ah depois que jogar um segredo causa dois de dano caraca eu tô com ele vai usar alguma trepa aí pra destruir o meu velho eu vou tentar jogar o escudeiro aqui galera mas vai ser meio arriscado hein mas vai ser uma boa vou combar o escudeiro com a marca do indomado vamos ver se vai dar certo escudeiro venha a mim veio alguma coisa? não ah usou o que que ele faz? causa seis de dano? morreu? ah droga conseguiu provocar mais e mais dois a um lacaio e dois ataques de vida tem que ter isso isso? nada mal velho caraca ela é boa bom por enquanto conseguindo me defender me manter né mas tá difícil tem carta muito boa cara e eu tô me improvisando com essas cartinhas aí fraquinhas que eu tô usando galera porque ele tá lá transformou lá caí peraço peraço agora eu vou tentar matar ela ali cara causa cinco de dano e ponte um card aí não aí quebra firme troque o ataque pela vida de um lacaio é ou não 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 seria uma boa não tem a lotos né galera vamos tentar aqui a lotos mais uma vez a minha carta lotos agentes e vamos ver o que a gente vai conseguir descobrir aí olha que legal velho último suspiro invoca um golem conceda mais dois a seis a um lacaio sobrecarga depois que você invocar um lacaio receba mais um de vida caraca ele tem seis de lp mano boa hein essa daqui é boa cara caraca galera valeu pela dica aí o meu amigo sua polo game muito obrigado meu amigo sua polo game pelas dicas cara aí cara essa carta é boa cara a lotos agentes e tem uma galera que fala que essa carta é ruim pra caraca mano mas ela é interessante mano ela pode ajudar a virar um jogo ali consegui me ajudou a olha lá fez o carinha até voltar jogado haha fez o carinha voltar jogado nem sabe o que ele vai fazer porque ele meio que compra uma carta né sua polo game esse lotos agentes meio que compra uma carta olha causou seis de dano não tem problema vou destruir ele porque senão ele vai me lascar depois cadê essa carta aqui ó causa cinco de dano né e compra uma carta toma essa miséria ah não anulou meu feitiço seu miserável eu já esperava por isso causa cinco de dano ainda tenho essa carta pra depois né puxa ele me lascou hein último suspiro compre um card posso escolher a necessidade miserável né cara eu ganhei mais cinco mais um ela depois que você evocar um lacaio essa é forte ô eu sou a polo game o senhor da cripta ele é forte mano toda vez que eu jogar um lacaio ele vai ganhando um ponto de vida e ele ia provocar né hora de aprender uma lição insolente espetacular espetacular me chamou de insolente cara redstone é legal cara essa tubagem doido e que os inimigos aumentam o quê ih ferrou mas eu não uso muito feitiço eu acho que é isso cara deixa eu ver aqui o seu livro custa cinco a mais caraca lá custa cinco a mais me trolou hora de aprender uma lição criança insolente então aqui um ataque pela vida de um lacaio aqui mais um provocar ó e troca a vida de um lacaio não vai valer muito a pena isso não cara mas se provocar aqui vai me dar um tempo né estou pensando esse lacaio aqui ó eu vou destruir aquilo ali galera de uma vez ó acabar com ele logo senão ele vai me dar muito trabalho válida é é hora de aprender uma lição acompanha um card beleza último suspiro causa e todo dano de todos causa e dois danos a todos os seus adversários beleza E ele tá com 4 cartas Não sei se eu faço isso Dá uma porrada ali e ele vai morrer Eu acho que compensa, galera Vamos lá, meu ogro Vamos ver se você consegue Caraca, ele ia provocar também, velho Caraca, esse deck tá top demais Tô jogando com um Heart Deep, né, cara? Deve ser um jogador da Deep Web Olha a lâmpada aí, suas referências A lâmpada mágica Do Aladim Ih, silenciou, velho Silenciou, ferrou Caraca, que miséria Agora eu vou perder Ah, não Cheguei tão perto, galera Mas jogamos bem Jogamos bem, pô Estamos improvisando com um deck desses, né? Estamos jogando muito bem, cara Tô gostando bastante da performance desse deck E é legal, cara Gostei dessa carta Do descobrir, velho Eu não sabia que tinha como fazer isso No Hearthstone, não, mano Essa habilidade, cara Eu gosto muito, velho Tem no Yu-Gi-Oh, cara Eu gosto de fazer isso E eu vou tirar aquela carta Que tá meio que repetida Que eu falei pra vocês Esse é um andarilho É um andarilho? Não Galerinha mandando mensagem Nessa hora Na hora da gravação Ah, não tem dia É lá do Instagram Se vocês quiserem me seguir no Instagram, galera Vai lá no Instagram Digita games imperdíveis lá Que vocês vão achar Vamos lá É... Eu acho que é esse fogo estelar Não? Deixa eu ver aqui Qual que eu falei que ia trocar? Era esse? Parecia que tinha uma repetida Cadê? Ou era só impressão minha? Deixa eu ver Hum... Deixa eu ver Acho que era esse feitiço aqui, né? Não, não vou completar meu deck automaticamente Eu vou procurar aqui Um outro feitiço aqui Mais leve pra nós E que seja neutro, né? Porque druida eu não tenho, né? Mas o interessante é que a gente tá usando, cara Todos os... Restaure dois de vida Isso aqui não é ruim não, hein? Colocar ele Vamos colocar uns pouquinho aqui De um, né, cara? Porque... Às vezes sempre sobra maná, né? Sempre sobra maná E esse daqui não consegui usar, galera Receba mais dois de ataque Eu espero conseguir usar ele Já usei de sobra, né, cara? Aquela carta do... Do agente, né, cara? Agente do Lotus Caraca, muito legal Meu amigo Sao Paulo Game Vou sempre mencionar você, cara Porque você que me inspirou A jogar esse jogo aí, ó A terceira partida, galera Vamos ver se a gente consegue alguma coisa A gente tá completando missão, né? Então por isso que a gente tá jogando Só de druida Mas a gente precisa vencer Precisa vencer três vezes Não é fácil vencer, cara Não dá mais que um deck desse aí Vocês estão vendo o deck que eu tô usando, né? O deck bem aleatório mesmo É o deck da nossa série aí Do disorder, né, cara? Do games imperdíveis Todos os jogos que a gente for jogar Tem que ter o tema disorder Desordem, né? Em inglês E o próximo evento Que a gente vai ter aí Vai ser o evento Desapir, né, cara? Vai ter o evento Desapir Que é sumir, né? Em inglês Então espere Por jogos que sumiram aí da tela Ah, não Guerreiro de novo, mano I will win Caraca, de novo a gente pegou ele Tenho que proteger a natureza Essa mão não tá tão ruim, não, cara Eu vou trocar esse escudeiro aí Na última vez ele não deu muito certo, não Ele acabou virando ovelha Aí a gente começou, galera Mas desistiu Valeu, meu amigo I will win Um salve pro I will win Me ajudou, velho A completar a missão Que legal Ainda ganhei ouro de graça, cara Jogue três partidas Conduída, mago ou paladino Ah, não precisava vencer, galera Era só jogar, ó Que legal Era só jogar, mano Mas ainda tem uma missão aqui ainda, cara Me desculpe aí pelo galo satânico Aí aparecendo no vídeo O bicho é bruto, cara Só começar a gravar Que ele começa a se manifestar É gravar Ler a bíblia E tá sempre aí comigo Participando dos vídeos E vamos aqui Vamos, galera Falta jogar mais Vinte e oito cartas, galera Eu acho que em duas Gameplay a gente consegue completar Essa missão, né É um combo, né, cara Essa série do Hexstone Vai ser um combo Mais pra frente A gente vai fazer vídeos menores Beleza? A gente tá fazendo esse vídeo grande Porque a gente precisa De bastante retenção no canal Jaina Proudmon Foi você que pediu Tenho que proteger a natureza Tenho que proteger a natureza Vamos lá Eu jogo o primeiro Boa Não, eu queria jogar o segundo Ah, não É, vou confirmar Não tá ruim, não Vamos lá Cara, é um difícil Ganhar essa Kurude de primeira E conseguir ganhar ela Cara, quem começa primeiro É injusto Olha só isso, cara E as legiões que comando Ih, rapaz Acho que é lendária Essa mudiça aí É injusto, cara Quem começa Aqui veio a carta, galera Do Lacaio, mano A carta nova, velho Olha que legal Ganhamos Conseguimos ganhar Causinho de dano Eu vou causar logo dano Mas é feitiço, né Estou feliz Vou guardar, galera Porque tem uma carta aí Que se você usar feitiço Você ganha vantagem, né Eu acho que dá mais dano Algo assim Eu vou guardar Pra ver se ela vem aí Sem pressa, pessoal Você quer lançar um feitiço? Eu, hein Você quer lançar um feitiço? Eu, hein Ai, caraca Qual o nome desse? É o livro murmurante Ah, agora entendi Por que o nome Tá explicado Então vai murmurar Vai murmurar lá no cemitério Vamos lá, galera A gente tem cinco cartas Ele tem sete, né Ele vai combar, mano Pelo que eu tô vendo Tô pegando mais um mago, né Cara, é isso aí Tem que enfrentar mago Porque só mago A gente vai poder ganhar Mais um feitiço aqui Mais um de causar dano A gente vai combar, galera Beleza? Tem mais um Mais um de ataque Furo de vento Se quando estiver ferido Ah, entendi Vou jogar esse lacai Não posso atacar, né Mas ele Eu acho que ele é furo de vento Não é ou não? Não, ele não é furo de vento Ah, é sim, lá Pode atacar duas vezes por turno Mas ele já é furo de vento Então por que que tá falando Que se atacar ele Ele vai ganhar furo de vento Não entendi essa Se vocês puderem me explicar aí Jogadores do Redstone Vamos lá Muito legal esse negócio aqui Da pipa, né, cara Lá da China Vou deixar um carinha Meio confuso Ele não tá sabendo O que que eu vou fazer contra ele No início do seu turno Destrua todos os lacaios Ih, rapaz Vou jogar nenhum lacai no campo Só se for esse Pra ganhar uma carta Mas aí ele não vai morrer Vou ver se eu mato ele Porque ele vai destruir Todos os lacaios no meu campo Então Opa, silencia um lacai Ah, garoto Nada mal, hein Deixa eu silenciar ele então Se eu silenciar o efeito É negado, né, cara Eu acho que é, né Se não for negado Lá for Eu posso atacar duas vezes É isso? Esse lacaios já atopou Não, eu tenho Eu tenho que ser ferido Ele tem que ser ferido Pra ganhar uma fula de vento dele Caraca, que doideira, hein Eu não sei, cara Se silenciar o efeito de ativado Acho que não Acho que não Ela tá negando lá Acho que negou o efeito desse lacaios aí Vai lá, meu irmão Ataca o meu ferido Meu monstro ferido ali Seria bom se ela tivesse escudo, né Se o mago tivesse escudo O cara tá com oito cartas na mão Vamos lá Será que eu ganho, mano É o Drock 311 aí Será que esses caras que estão assistindo meu vídeo São... É o próprio cara que tá jogando contra mim Causa e um de dano Ah, ficou com raiva da minha coruja O cara tá cheio de cartas, velho E agora eu tô lascado Porque não sei por quanto turno Que esse silêncio aí vai ficar Se eu dar uma porrada nele Eu vou morrer, né Ou não Ué, por que não aparece a caveirinha? Ué, porque ele tem... Ué, não entendi Sinceramente, não entendi Ah, porque eu acho que ele tá meio que silenciado, né Ah, boa, cara Esqueci desse detalhe Olha isso, galera Vai trocar a vida Todos os pontos de vida Mitei, velho Que imitagem foi essa, cara Veio na hora certa, mano Caraca, que jogada época do Tile Esse aqui merece like, galera Essa gameplay merece um like Merece a sua inscrição Olha só um monte de cartas Que o cara tá na mão 9 cards Nossa, cause oito de dano a um lacayo Deve ter ficado com raiva o cara, né, mano De ter perdido a sua carta De ter perdido assim, né No início do seu turno Cause não sei quantos de dano a um lacayo A todos os lacayos Então o meu vai morrer, né Porque não tá falando lacayo os inimigos Então se eu usar aquele ali Ele vai acabar morrendo Se colocar esse provocar Não seria nada mal Mas seria bom eu comprar card Então vou jogar isso aqui E vamos atacar, galera Provavelmente a gente vai ganhar, né Vamos ver, né Pela vida selvagem Vamos ver, galera Vamos aguardar aí, ó Até o final, né, ó Estamos tentando aguardar aquela que Tem uma carta aí, galera Que combo, né, cara Com um feitiço na mão Ou algo assim, cara Tô esperando chegar essa carta Mas até agora nada Por isso que eu coloquei o último suspiro Se ele morrer Eu pelo menos vou comprar um card E tentar sacar a carta Que eu tô te falando pra vocês Eu esqueci o nome dela Mas eu acho que é uma carta nova Se não me engano Vamos aguardar o cara Tá com nove cartas na mão, cara Vou ameaçar ele A natureza se levantará contra você A natureza se levantará contra você Coitada da maguinha Qual o nome dela mesmo? Eu acho que é Proudmon Jana Proudmon, né E o carinha vai passar a vez, hein Ou ele vai desistir Porque Tá bravo Eu achei que a minha internet tinha caído Ficou o tempão parado, pô Agora vou sacar uma carta Boa Não é a carta esperada, mano Aqui, ele ganha mais um ataque de arma, mano Aí eu fico com dois de arma, então, né, cara Essas duas cartas aqui vão me ajudar, galera Porque vai conseguir provocar o meu monstro Caraca, mano Olha o combo que eu vou fazer, galera Presta atenção, hein Vou ganhar a arma, certo, ó Ó Ela vai fazer com que eu ganhe mais um É isso? Não Eu achei que ia ganhar mais um, velho Cadê? Será que não ganha agora, mano? Agora pode ter ganhado uma arma aqui Não só a Polo Game Pô, aí me confundiu, hein Vamos lá atacar, então Vou guardar esse maná aí Pô, dá pra... Puxa, não vê a carta ainda, cara História 4 de vida De cada herói Eu não vou fazer isso, sabe por quê? Ele tá tramando alguma coisa, mano Eu acho que ele tá juntando... Tá esperando juntar os monstros Pra eu perder os meus monstros todinho, cara Eu tô vendo o que ele tá fazendo aí, ó Ele tá aprontando esse camarada aí O Drox 311 Tá se fazendo de... De que não tem nada bom na mão Mas eu tô achando que tem alguma coisa aí pra virar o jogo Uma lendária Tô de olho nesse cara aí Eu tenho que combar fazer um OTK, galera Um combo direto e tentar ganhar ele Espetacular Vamos aguardar, galera A gente tem que vencer agora nesse túnel Isso é feitiço, cara Ah não, um lacaio Que isso Sempre que lançar um feitiço Ah, eu falei que tava esperando alguma coisa Eu vou aqui um lacaio Vou provocar Não, com o mesmo custo Mas isso eu vou provocar Eu também tenho essas habilidades Ih, caraca Já começou a aprontar, galera Já tenta virar o jogo Violota os agentes, né? Que a gente pode usar Aqui a gente vai poder usar mais pra frente Quando o carinha tiver a mão de carta, ó Causa de 5 de dano a todos os lacaios A gente vai tentar, né? E se provocar ali vai me dar... Ah é, mano Se eu ferir ele vai ganhar furo de vento Acho que é isso, cara Tô pensando mesmo Porque vai ter que pensar Eu vou usar essa aqui Engraçado que não anulou, né, cara? Interessante isso Último suspiro Ele tem quantas cartas? Não, mano Tem cartas pra caraca, hein, mano O que eu vou fazer, cara? Vou fazer isso aqui, ó Usou o segredo O que ele vai fazer? Me reforça? Ah, e vou colocar uma cópia dele Mas aí não é sim, né? Ué, por que que o meu furo de vento não tomou dano? Não entendi essa Não entendi o que aconteceu ali, galera Ele não faz nada não, né? É só provocar, né? Pô, aquele camaradinho ali vai me dar trabalho, hein? Esse camarada de feitiço ali vai me dar ruim, hein? É a carta do mundo que esse cara tiver em sua mão Troca o ataque pela vida Eu já tive esse... Eu tenho essa carta, né? Caçadora de refúgio Só que é mago, né, cara? É exclusivo de mago Já eu tenho ela no meu deck de mago Ela é boa, cara Mais tempo na mão, mais vida ganha Ou vice-versa O que fazer? Espalhe três mísseis em inimigos aleatórios Causando três danos a cada arma Um louco Maravilha Nada mal Mas como ele vai fazer isso? Se ele não atacar o meu... O meu bagulho ali, ó Esse negócio aqui Ele vai estar lascado depois Deixa eu ver o que ele vai fazer Transforma um lacai com quatro de vestida Restore quatro de vida de cada herói Ah, aqui Eu posso usar essa aqui Não tá vindo, cara A carta que eu queria Você vai ter que atacar ele, fião Vai ser obrigado a atacá-lo Bom, eu vou ter que usar, galera Eu sou obrigado a usar o fetiço E destruir o lacai Chato Esse de seis ali Tá me complicando Se eu tivesse uma mágica Pra destruí-lo Mas não tem E vamos usar então Agentes Pra ver se ela vira Agentes Eu ativo agentes Opa, achei, galera Sobrecarga aqui, ó Boa, cara Saquei a carta certa, galera Saquei um ali Eu acho que ele nega o efeito, mano Vamos ver o que ele faz Boa, cara Joguei bem, galera Nada mal Caraca, mano Que jogada épica Do games imperdíveis Essa é a gameplay final, hein Essa foi épica demais, cara Foi muito épica Foi muito épica Adicione três fetiços demais Nossa, mano O cara vai trazer três cartas pra mão, velho Não, pior que essas cartas Não são do deck, mano É como se fosse um extra, ó Ele puxou daqui da maguinha Caraca, que nem eu, né Com essa Essa habilidade dele ali, ó Início de seu turno Vai causar cinco de dano A todos os lacais Vai morrer todo mundo Ah, mas não vai mesmo Ele quis atacar, ó Que engraçado Ele foi esperto Bora, meu amigo Passa sua vez aí, ó Ou ataque Faça sua jogada Ele preferiu se matar, né Caramba Esse lacar aqui Eu vou ter que matar, galera Cultividade Eu queria um investido Eu não tenho muitas cartas investidas Cara, eu preciso Comprar, né Vou ter que colocar Isso aí que restaura Quatro de vida De cada herói, mano Eu acho que eu vou combar agora, galera O cara não zou nada por hora Efeitos colaterais Não Pode confiar Ah, é quando ele morre Que recupera Ah, entendi Agora que eu vi ali Que é o último suspiro Enfim Vou derrotar ela Tem como matar ela Ou não Em frente Ah, o ataque Tem como matar ela Vamos matar ela logo E não ativou aquele segredo ainda Cara, tô com medo Daquele segredo Eu vou guardar a carta O cara tá chapado de carta Eu não tenho nada, mano Pra usar Eu queria atacar de novo Ah, não, mano Eu cheguei tão perto da vitória Você viu, né Só Paulo Game Vocês games Jogadores de hackstone Vocês viram que eu cheguei muito perto, cara O cara foi com 17 lá, mano Olha só que batalha épica Tá complicado derrotar, mano Tô apreensivo nessa jogada Estou pensando Ué, ele ativou a carta dele? Sumiu? Ah, ativou Eu acho, não sei Ah, ele destruiu Ué Ué, ah, o efeito da minha Do monstro que eu coloquei em campo, né Ela restaura umas partes de vida Cada um Ih, ele colocou a lendária A lendária lá Eu tenho que colocar uma dessa também, cara Só que eu não Acho que eu não tenho muitas, não Aí eu não gosto muito Mas pra essa ocasião Daria muito bom, né Daria 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 certo Vou perder, galera Não tem muito o que fazer, não Transforme um lacaio com investida Investida? Ô, louco Aí, galera Nada mal, hein Vamos combar, então Vamos colocar o mais forte Colocar a furtividade E vamos ver se vai dar bom Ah, ele se transforma, né Então vamos lá Tem esse aqui, o forma de felino Esse daqui já foi no forma de urso, né Vamos colocar o forma de felino, então E ele tem investida, né Então vamos tentar Quebrar lá, velho Ou não Tem esse aqui Ah, vou jogar tudo de uma vez Se eu atacar lá Vamos tentar atacar O escudo dele tá chato Ah, jogamos tão bem, cara Pra perder, assim Aqui a gente precisa colocar uma dessas Supostamente lendárias Ou fortes demais, né Porque a gente acha que não vai durar muito Aí, a gente não durou nada mesmo Não durou nada A gente vai tomar uma porrada agora A chance de virar agora são mínimas, galera Aí, só ver essa, o escudo divino Vou passar a vez Vou fazer o que Eu poderia até desistir Mas eu prefiro jogar até o final Pra vocês verem o que o cara vai fazer, né Mas é isso aí, galera A gente vai encerrar já Já a Gameplay Jogamos bem Essa última A gente jogou bem, cara Pra gente A gente Durar até uma na 10 É porque a gente jogou bem E eu gosto de jogar contra mago, cara Porque aí meio que equilibra, né O poder heróico É magro e doído E a gente já completou a missão Depois dessa daqui A gente já completou a missão Praticamente Você vê que nós somos feitiços Receba mais dois de ataque A gente pelo menos Quebrou o escudo, cara, lá, né Ih, não posso? Não posso fazer isso Ai, caramba Esqueci desse detalhe Pelo menos o escudo ficou, né Mas não adianta nada Perdi Perdi Ai, por um Ah, tem a bola de fogo Sei lá Que diabo é Não Perdi Que nem o Kaiba agora Oh, não Completamos a missão Subindo de nível Quer ver, ó Recompensa Cartas de duvida Desbloqueada Finalmente Finalmente As pressas foram ouvidas Novas cartas de duvida Finalmente Caraca, mano Por 11, galerinha Por 11 a gente não conseguiu liberar Mas beleza Vai ficar pra uma próxima gameplay Na próxima gameplay A gente vai trazer aí Outra carta, né A gente vai tentar ganhar ela no pack E vai tentar ganhar E vai tentar Vai tentar ganhar no pack E vai trazer essas gameplays aqui de novo Beleza? Joga duas partidas nos campos de batalha E rapidinho, completa aquela ali também Tem o modo arena E o modo campo de batalha Beleza Vamos aqui, galera Vamos aqui mostrar pra vocês A carta nova que a gente ganhou E encerrar esse vídeo Porque ficou muito grande Desculpem Mas é necessário Que a gente precisa Vou clicar aqui em duvida Pra poder pegar essa carta nova aí E onde ela tá, né Acho que é 6, né 4 Tem 4, ó Não tem muita carta de duvida Como vocês podem ver, né Então vamos lá, ó Cause 4 de dano em um inimigo E um dano a todos os outros inimigos É muito boa E como eu falei pra vocês Eu não tenho muito um aso, não, cara Eu não tenho um boss, digamos assim Esse aqui eu não gostei muito, não Porque não deu pra ativar nada, né Nesse jogo Vou tirá-lo, então, galera Aquela cobrinha E vou colocar a nova carta, né A nova aquisição A gente tem o level 9, ó A gente tem esse aqui, ó Mas é ruim pra caralho, galera Olha só aí, ó E aqui, galera Level Maná 9 Desculpa Eu falo leve é porque E o Guiô, né É fogo Aí até acostumar Mas é maná, né De maná 9, ó Vou mostrar pra vocês Eu não tenho muita coisa, cara Eu só tenho uns fraquinhos aí No meio de um lendário ainda Eu tenho só esse maluco aqui, ó Vira e mexe Ele vem na minha mão e usa Eu escolho um lá que é aliado Descendo uma cópia dele A sua mão É bom, né Bichinho é bom É o que tem, né, cara Mas vamos tentar colocar ele aqui No lugar de um aqui Que a gente possa tirar Ó, ó, a vida Cada turno que esse cara tiver na sua mão Troca o ataque pela vida aí, galera A gente tem o cultivador de abóbora, né Que é uma carta bem parecida Com aquela que a gente tinha visto lá Tem provocares a vontade Furtividade, pá Eu não gosto muito de furtividade, não Então eu vou tirar o furtividade E colocar esse aí Ih, tá faltando uma carta, velho Peraí Tá faltando uma carta Desculpem, mas vamos ver aqui Se é de ladinho Depois a gente vai Lá pra frente a gente vai ver As cartas de ladinho Beleza, galera? A gente tem outro druida, cara Daquele, daquele tipo É isso mesmo? Nossa, ali é outra coisa Eu quero, quero ver Se tem alguma carta de druida Pra gente colocar, ó E tem essas daqui, né, cara Eu nem tinha visto Essas daqui, ó É um feitiço, isso? A gente tá aí Oito de vida, mano Nada mal, hein Não é, não sabia Que tinha essas daqui, não, velho Essa daqui eu sabia Mas aquela ali Nem tinha quando eu pensar Com a cidade de retaque Os seus personagens Neste turno Rogílio Selvagem Tem uma carta que faz isso também, cara Cadê, ó? Esse daqui, ó Né? Vou tirar ele E colocar esse Parece que é um Ele mais tunado, né Digamos assim Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E dessa gameplay longa, né, cara Uma long play, digamos assim Mas foi divertido trazer pra vocês A carta que eu queria, cara Que é a Lotus Agentes E a gente vai estar sempre jogando E vendo as cartas Que a gente pode sacar com ela Que eu gostei pra caramba Deu um upgrade Deu uma divertida legal Nessa gameplay de Hearthstone Tamo junto, galera E até o próximo vídeo Conto aí com o apoio de vocês Com like, comentário Deixa bastante comentário embaixo Pra que a gente possa Ranquear esse vídeo no YouTube Que tá complicado O YouTube tá partindo Tá fazendo de tudo Pra acabar com o trabalho de nós Canais pequenos Mas tamo junto A gente vai perseverar Até o fim Sucesso a todos vocês Tamo junto Até o próximo vídeo, pessoal Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON